Por todo esse amor Por tudo que restou Te peço que não vá Se eu te magoei E só te fiz sofrer Foi sem pensar Não posso aceitar Que tudo terminou E agora é o fim Você marcou demais Me devolveu a paz Me fez feliz Se tudo que nós vivemos Foi ilusão Se o sonho ficou perdido No coração A noite fica tão fria Sem você aqui A nossa cama é tão vazia Triste sem você Não dá pra viver Sem seu amor Não posso ficar Sem seu calor Você me completa Você me completa Me faz feliz É tudo que um dia Eu sempre quis A nossa paixão É pra ficar O meu coração É o seu lugar Eu perco a cabeça Se te perder Você me faz bem Me faz viver Se tudo que nós vivemos Foi ilusão Foi ilusão Se o sonho Ficou perdido No coração A noite fica tão fria Sem você aqui A nossa cama é tão vazia Triste sem você Triste sem você Não dá pra viver Sem seu amor Não posso ficar Sem seu calor Você me completa Me faz feliz É tudo que um dia Eu sempre quis A nossa paixão É pra ficar O meu coração É o seu lugar Eu perco a cabeça Se te perder Você me faz bem Me faz viver De repente Eu perco a cabeça Eu perco a cabeça Eu perco a cabeça